E aí pessoal, grandes coisas acontecendo aqui nesse canal, né? Vocês acabam que acompanhando aí do outro lado e torcendo pra que tudo dê certo. E é exatamente isso que faz as coisas funcionar, que aconteçam, né? É a energia que vocês aí do outro lado colocam e a expectativa também que vocês colocam em cima da gente, em cima do projeto. Isso tudo faz toda a diferença pras coisas acontecerem da forma certa. Sem dúvida alguma, né? É Deus que sabe de tudo, sabe a hora de cada um, o momento certo de cada um. E tá aqui nos ajudando, nos auxiliando pra que tudo dê certo. Mas tendo pessoas engajadas, motivadas e torcendo pra que as coisas aconteçam, nossa, fica muito mais fácil de acontecer. E vocês viram a correria que foi nesses dias, né? O pessoal que acompanha no TikTok, no Instagram, acaba aqui percebendo que a gente posta bastante coisa. E na correria do dia a dia, né? O aniversário surpresa da avó. Aí o problema do vô que deu, que deu tudo certo. Aí ele foi pra São Paulo fazer os exames lá e resolveu. E aí agora a gente tá em fase de recuperação, né? O vô tá um pouco ruim mesmo, sabe? Fica um pouco cansado. Mexeu no coração dele, né? Foi uma cirurgia bem delicada. Bem complicada mesmo. Por conta das veias dele. Tá tudo entupida. Então ele teve que passar um processo bem difícil lá. Não foi fácil. Deu tudo certo? Deu. Foi tudo bem? Foi. Mas foi bem difícil, viu? Não foi coisa que... Simplesinha não. Foi lá e resolveu pela rapidez e agilidade. Até parece que foi. Mas não. Foi bem complicado. Foi bem delicado. No vídeo anterior aí que o doutor fez. O doutor Leandro Rubio. Ele explica certinho mais ou menos como é que tava a situação do vô. E também o nível, né? Crítico. Que tava todas as condições do vô. Tanto que ele teve que tentar pra fazer o cateterismo. Pegar uma veia certa e fazer o cateterismo. Pra chegar no coração e ver o que tá acontecendo. Só pra esse processo ele levou uma hora e meia mais ou menos. Pra fazer esse processo. Pra fazer a angioplastia e colocar o estente. Foi coisa tipo assim de 10 minutos. Depois que ele viu o que tava acontecendo e aonde que ele tinha que ir. Mas aí antes disso ele deu muitas furadas no braço do vô. No lado esquerdo. Depois no lado direito. Pra tentar achar uma veia. E às vezes ele achava e tava percorrendo. Chegava em determinado ponto. A veia tava assim, ó. E aí o aparelho não consegue fazer isso. Ele não faz isso. Ele tem que andar reto e fazer curvas bem tranquilas. Então foi difícil achar uma veia que tava nessas condições boas. Às vezes tava chegando perto do coração. A veia tava entupida. Calcificada. Não passava o equipamento. Tinha que voltar tudo. Pegar outra veia. Imagina só. É o problemão que esse doutor não sofreu lá. Uma hora e meia. Pra conseguir pegar de fato a veia certa. Pra mandar as informações. As imagens, né. Pra ele saber o que tá acontecendo. No entanto, pessoal. Além de todas as coisas que aconteceu recentemente. Tudo que a gente vem vendo, né. No canal. O que a gente tá vendendo aqui, pessoal. O que a gente tá mostrando pra vocês. O que a gente quer levar pra vocês. É simplesmente coisas boas. Que tá bem aí no seu alcance. A gente não tá vendendo nada pras pessoas. Que nelas não consegue. Que é muito difícil de conseguir. Porque tem gente que fica na alta, né. E aí acaba que mostrando carro de luxo. Roupa top. Mansão. E aí ela começa. Essas pessoas começam a vender um estilo de vida pra você. Que é muito difícil, né. De conseguir. Que é muito complicado de conseguir. É muito difícil chegar até lá. Não que eu tô menosprezando a pessoa que chegou até lá. Jamais. E eu também quero ter um carro bom. Uma casa boa. Eu também quero aqui desse lado. Claro que eu quero. Eu não tô criticando as pessoas que têm essas coisas. O que eu quero dizer é que assim. A gente tem que sempre pensar à frente. E buscar o que a gente quer. Os nossos sonhos. Só que eu tô querendo dizer. A forma que a gente vende aqui no nosso canal. O conteúdo é de amor. É de paz. É de sabedoria. Entre a família. Sabe? A simplicidade. A humildade. A verdade. Sabe? A gente não esconde nada. A gente muitas vezes até mostra as coisas que talvez era bom não mostrar. Mas é porque é realmente. É isso. É a vida, gente. Não tem o que esconder. O que maquiar. O que fingir. E a gente tem que ser o que a gente é. E a gente buscar melhorar a nossa própria essência. A gente trabalhar em cima de nós mesmos. Pra gente melhorar. E a gente se tornar pessoas melhores. E muitas vezes isso demora um tempo. Leva um tempo. Mas a gente tá aqui pra isso. E mediante a tudo isso. Vêm as críticas. Vêm as pessoas nos atacando. Tudo mais e tal. Mas a gente aqui desse lado aqui. Eu principalmente. Eu sei lidar muito bem com as críticas. Sabe? Com os comentários ruins. E é com todo o amor. Todo o carinho que a gente tem aqui. Que a gente quer fazer um trabalho muito grande com essas pessoas. Que não conseguem enxergar a beleza no outro. E sempre gostam de atacar. De menosprezar. Então a gente quer fazer um trabalho muito bonito nesse sentido. Pra ajudar essas pessoas. As pessoas que elas não conseguiram ainda entrar aqui no nosso ciclo de energia. Na nossa vibração. A gente já percebe que lá no TikTok tem muita gente. Que já conseguiu entender como é que funciona o nosso canal. No YouTube. Nossa. No YouTube eu acho que é 100%. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Porque aqui no YouTube a galera que assiste a gente é uma galera top mesmo. Top. Que já entendeu o ciclo de energia. Já entendeu como é que funciona a coisa. E não vem aqui pra ficar atacando nada não. É pessoa boa. No YouTube é muito 10. A gente tá amando trabalhar no YouTube. No Instagram tem ali seus 50%, 50%. Então a gente tem que trabalhar ali. Mas aqui no YouTube é o local no qual eu pretendo mais jogar pra vocês. Já lançar as informações através das nossas conversas. Sobre o que vai acontecer. Tentando já mostrar pra vocês. E explicando pra vocês o porquê disso e o porquê daquilo. Porque aqui vocês são muito compreensíveis. Muito mesmo. E é isso que me deixa mais feliz e mais motivado. A compreensão de vocês. Vocês entendem que nós somos todos seres humanos. Que a gente tá aqui pra ajudar um ao outro. E que sem isso é muito difícil a gente conseguir evoluir. No entanto pessoal. Seria mais isso. Um bate-bapo. Uma conversinha aqui. Pra gente começar a estabelecer algumas coisas. Tem algumas novidades que ainda não estão tudo certas. Mas já estão a caminho. Coisas legais, bem bacanas. E vai ter muito conteúdo aí pra gente gerar nos próximos dias. Então muita gratidão a todos vocês que estão participando do nosso canal. Indiquem o nosso canal pra mais pessoas. A gente fica muito feliz. Em poder receber todos vocês aqui. Com muita alegria, com muita paz. Com muito amor no coração. Paz e luz. Viva com sua luz. A luz que tá dentro de você. E leve ela pra mais pessoas. Deus abençoe a cada um de vocês aí. Nesse lado aí.